Quando você descobre que vai ter um filho, você pensa, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de um apartamento maior, não é isso que o homem pensa? Preciso guardar dinheiro pra creche da minha filha ser a melhor creche do mundo, vou fazer, não sei se vocês já fizeram um enxoval em Miami, não é isso? Deixa eu te contar uma novidade, o seu filho, ele não tá nem aí, velho, pro seu carro, nem aí pro seu apartamento, velho, nem aí pra roupa que você vai botar nele, cara. Crianças, sabe o que elas querem? Elas querem a presença do pai, a presença da mãe. Então o que acontece nesse momento é que o pai, ele pensa assim, vou precisar trabalhar mais pra conseguir comprar um apartamento maior, vou precisar trabalhar mais pra comprar um carro mais confortável. E esse tempo que você passa trabalhando mais, não vale a pena. Não adianta você botar o seu filho na melhor creche se você é a última pessoa a pegar ele, porque você teve que trabalhar mais, você teve que fazer hora extra. Não adianta você ter o melhor carro, porque as crianças elas gostam mesmo, de verdade, velho, de andar de bicicleta com você, de andar na sua cacunda, sabe? Não adianta dar o melhor brinquedo, porque a criança gosta mesmo que você joga ela pra cima e depois pega ela. É a brincadeira mais divertida do mundo e pras crianças é fantástico, você é o super-homem e é de graça. Não custa nada, custa zero, custa só o tempo que você disponibiliza pro seu filho.